Se duendei a seta, se liga na minha rima Eu tô improvisando, essa aqui foi minha Olha o vitinho, já o menino chega em paz Eu mando uma ideia aqui, é o francista A do Baibô, foi legal o seu cabaço Mas por que tu tá fazendo o Baibão debaixo do braço? Você é do vagabundo e eu ainda pertenciente Você é do cabeirão? Cabeirão eu já tô vendo Tá desutido, menino tu tá morrendo Eu te pago um dano no ninho Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Agora passou, agora é o dinheiro Vamos dar um papo no estilo Ele chegou por trás, tá pensando que eu sou o tu, Heron? Não, não, muita calma, peço licença, por favor A culpa não é minha se tu não tem retrovisor Eu cheguei aqui Até te cutuquei Esse lado é o meu, do outro lado fico gay Esse aqui é o maremoto Quem tem retrovisor é o carro ou uma moto E a ideia é essa, eu sou mesmo cabuloso Tipo o carro é uma moto, o marinho veloz e furioso Nem deu ficar pra trás, comendo poeira ou sentindo o banco de trás Vamos dar um papo, isso aqui já ficou O que tu vai fazer, sua bunda é o seu motor Olha! Sempre vai! Vamos lá, vamos lá Vamos lá